Fala aí pessoal do canal The Aquarista, tudo bem com vocês? Eu sou o Silas, esse aqui é o canal The Aquarista, mais um canal bacana aí para a gente falar desse hobby que a gente tanto adora, um hobby que vem crescendo cada vez mais. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês aqui sobre a alimentação do peixe quíngue, para quem tem quíngue, já sabe algumas técnicas, assiste para ajudar a alavancar a mídia do aquarismo, dá o like, comenta, compartilha, se eu falei alguma coisa errada, vem aqui nos comentários, me ensina melhor lá ou dá uma dica que eu esqueci de deixar aqui no vídeo e para você que é iniciante assim como eu não sabia, porque vem aprender com esse vídeo, técnicas, qual que é a melhor ração, além da ração, o que o quíngue come? Então assim, eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo o que eu dou para o meu peixe e na minha opinião a melhor ração, vou apresentar aqui para vocês a melhor ração e uma técnica muito legal e você está alimentando o seu peixe. Galera, eu estou gravando aqui na minha janela para pegar a luz do dia, porque acabou a energia aqui em casa, mas eu acho que vai ficar bacana, desculpa aí desse cenário, tá bom? Bom, vamos para o vídeo, já deixa seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e vamos para o vídeo. Voltamos, bom galera, vamos lá, tá? As rações que eu estou usando para os meus quíngues, meus quíngues, tá ok? São essas rações aqui, né? Eu não estou fazendo propaganda, eu não tenho, eu não tenho aí, como que diz aí, patrocínio, tá? E o intuito aqui não é fazer marketing nem nada, tá galera? O intuito aqui é apenas mostrar o que eu dou para os meus peixes, né? O que eles estão comendo, o que dá certo, né? As técnicas e está ajudando a galera aí, tá ok? Eu dou essas rações aqui, se você tem aí a capacidade, né? Para comprar uma ração melhor, você tem condições, compra a melhor que você conseguir, a melhor que o teologista te indicar, independente do preço, tá? E assim você vai estar cuidando melhor ainda dos seus peixes, tá ok? Bom, vamos lá, antes de ir falando aí, né? É, antes de qualquer coisa, eu quero deixar aí uma reflexão para vocês, qual é a melhor ração? Essa ração aqui é ruim? Essas são ruim? Essa marca é ruim? Né? Muitos aí falam, ô cara, isso aí é farinha pura? Isso aí é ruim, cara? Dá isso para o seu peixe não, entendeu? Compre aquela marca lá, que é aquela lá, ó, entendeu galera? É, vamos lá, tem um amigo meu, né? Ele tem canal também, ele é um psicultor. Uma vez eu perguntei para ele, ô, qual que é a melhor comida aí para o King? O cara me respondeu na lata. Velho, você acha aqui na psicultura a gente dá o que para o King? A mais cara que tem, né? E ele desenvolveu o assunto lá comigo, enfim, tá? Eu dou essas ações para os meus King's, tá ok? Você quer dar as ações que eu dou? Legal. Você não quer? Tudo bem, compra outra ração de uma marca mais forte. Só que eu te digo aí, aquarista, você não deve se limitar à marca da ração que você está dando para o seu peixe, tá ok? Além da ração, o que você dá mais para o seu peixe? Como que você cuida do seu peixe? Entendeu? Vamos para o próximo nível da coisa, né? Ervilha. Dê ervilhas para o seu peixe. Não compra ervilha de lata, pelo amor de Deus. Ervilha em conserva, com sódio, né? E tal. Compra esse produto aqui, tá? A Seara também não está me patrocinando, tá galera? Mas eu não estou ligando para isso, tá bom galera? Vamos para a ideia do vídeo, não esquecer o negócio de marca aí. Pode ser qualquer marca, tá? A marca que você encontrar que a ervilha é fresca, ó, tem que ser congelado e fresco. Aqui, ó, congelado e fresco, ó, mantém aqui na temperatura e tal, né? Então você compra essa ervilha aqui, tá? E do jeito que ela está aqui, vai dar para o quíngue? Não. Você vai ferver a ervilha, né? Ferve ela aí, eu fervo por 20 minutos. Deixa esfriar, aí você tem que arrancar a casca da ervilha, né? E você debulha a ervilha, e aí você joga lá para os seus quíngues. Tá ok? Dica, qualquer tipo de alimento que não seja rações, tá? Dê esse tipo de alimento para os seus quíngues no dia anterior da sua TPA, tá? Tudo que não é ração, suja um pouco a sua água. Alguns sujam mais, alguns sujam menos, tá ok? Então, você não deve se limitar à ração, tá? Dê ervilha para o seu quíngue aí, eu dou, vai, duas vezes na semana, três vezes na semana. Tá ok? O que mais que eu dou para os meus peixes? Dou banana também, tá galera? Banana. Não dá uma banana assim, tá? Dá uma melhor. Essa daqui ela está desse jeito por quê, galera? Tá? Você não vai jogar uma banana inteira para o seu quíngue, cara. Entendeu? Não joga uma banana inteira para o seu quíngue. Olha, eu jogo isso aqui, ó. Eu jogo isso aqui para os meus quíngues. Uma vez no dia. Tá? Às vezes até menos do que isso. E é por isso que essa banana está aqui estragando, tá? Ou seja, com uma banana, é banana a semana inteira para o quíngue. Tá ok? Então a gente já falou de ração, já falamos da ervilha, já falamos da banana, né? Ô Silas, o que mais que eu posso dar para o quíngue e tal? Cara, eu dou isso aqui, né? Mas se você buscar na internet, tem mais coisas que o quíngue come. Tem bem mais coisas, né? E assim, essas são as dicas, tá? Ah, galera, o que eu dou para os meus quíngues também? Brócolis. Infelizmente, eu não tenho aqui o brócolis, tá? Aí você vai lá, pega o brócolis, você não joga o talinho do brócolis. Você arranca só aquelas bolinhas verdes, só aquelas bolinhas verdes, entendeu? E você também tem que dar em pouca quantidade, tá? Se você jogar muito brócolis no seu aquário, você vai acabar com a sua água. Lembrando, quanta ervilha, quanta banana, quanto brócolis, você tem que colocar no seu aquário. A minha dica é essa, tá? Joga lá para os seus peixes, ervilha, banana, brócolis, o que você for colocar lá para o peixe um dia antes da TPA, tá? Porque, vai, um exemplo, hoje à noite eu dei ervilha ou banana ou brócolis. Amanhã eu estou fazendo TPA, entendeu? Por que dessa tática? Porque esses alimentos, né, sujam a sua água, né? E assim, você tem que saber dosar, você tem que saber controlar, senão você não vai sujar a sua água. Você vai para um nível mais, né, mais, mais caos ainda. Você vai acabar com o seu aquário, entendeu? Então, você tem que saber dosar esses alimentos. Faz igual a ração, joga um pouquinho. Caiu, comeram tudo, joga mais um pouquinho. Caiu, comeram tudo. No terceiro pouquinho que você jogar, você vê que o peixe está perdendo o interesse. Aí você não joga mais. Aí parou. Aí já está bom. Entendeu? Então, essa é a minha dica, galera. Tá? Ração, ervilha, banana. É isso que eu dou para os meus kings e brócolis. Tá ok? Eu mostrei essas marcas aqui. Isso aqui é o que eu mais uso, né? A frequência maior é isso aqui que eu uso. Mas eu já cheguei a usar a poitara, né? Tetra... Eu já cheguei a usar outras. Tá bom? Quando eu estou com dinheiro a mais, eu compro uma melhor. Por que não? Né? E as últimas dicas, tá? É... Seringa. É... Você que já tem kingio aí, você deve saber. O kingio, né? Uma doença fácil do kingio pegar aí. É da bexiga natatória. Né? Então... Tá aqui, ó. Pra você que não sabe, compra uma belezinha dessa. Uma não. Compre um monte. Tá? Porque isso aqui... Dentro de um mês, ela já fica... Fica ruim pra usar. E você tem que descartar e usar uma nova. Porque essa borracha aqui, ela vai ressecando. Vai ficando ruim. Tá? Pega uma seringa dessa aqui. Coloca a ração dentro. Né? Suga a água. Pra molhar a ração. Põe o dedinho aqui e... Puxa. Vai fazer a... A água entrar dentro das bolinhas de ração. E aí você vai lá. Joga no aquário. E as bolinhas vão descer pro fundo. Assim impedindo que o seu kingio vai comer lá na superfície. Né? E assim você evita aí a doença da bexiga natatória. Tá ok? No fim do vídeo eu coloco aí fazendo pra vocês terem uma ideia. Tá? Os grãos. Ah, você pode ver aqui, ó. Esse grão aqui, ó. A embalagem tá dizendo que o grão é pequenininho. Ele é similar ao grão da ração do beta. Tá ok? Ele é bem pequenininho, galera. Eu vou deixar uma foto aí. Né? Na sequência. Pra vocês verem o tamanho desse grão. Tá? E ele é interessante. Tá? Ele é interessante. Por quê? É... No seu aquário. Nem todo kingio que você vai ter lá é gigante. Né? E aguenta comer... Né? Uma bolinha desse tamanho aqui, ó. Entendeu? Nem todo. Nem todo. Né? Ele vai esperar a ração ficar molinha, dar uma derretida pra ele atacar. Essa daqui você joga e ele já vai, né? Botar na boca com facilidade. Até os grandão, eles dão preferência pra essa daqui. Né? Acho que é mais fácil de comer. Entendeu? Então, o que que eu faço? Eu jogo um punhado dessa. Espero eles limparem o aquário. Aí eu jogo uma outra ração com um grão maior. Né? Se eles devorarem, né? Mar! Devorou! Aí eu jogo mais um pouquinho. Né? E essa ração aqui também eu ofereço de vez em quando. Os peixes... Eu sei que é de fundo, tá? Mas os meus kingios adoram. Né? E assim... Compra. Se você tiver uns kingios maiores aí que aguenta comer isso aqui, eu recomendo. Tá bom, galera? Bom, galera. Essas são as minhas dicas de alimentação. Tá? Você não deve ficar aí dando pro seu peixe. Só ração, ração, ração. Né? Eu recomendo... Super recomendo você dar aí coisas naturais, né? Coisa da nossa natureza. De ervilha, de banana. Se eu não me engano, tem couve também que o peixe come. Tem brócolis. Né? Você tem que... Você tem que dar um... Oferecer um cardápio legal pro seu peixe. Entendeu? O seu peixe vai crescer mais saudável. Talvez acelere o crescimento. Né? E a coloração do peixe fica maravilhosa. Entendeu, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Comenta, dá like, compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.